É bom que todos saibam que o amor não tem idade, porque ele vem no coração, tem raiz forte e vem para ficar quando é verdadeiro. Também acredito que não tem idade para amar, não tem idade. Eu estou como uma adolescente hoje, eu estou vivendo o amor. Esse é o relato de um casal que vive uma história de amor na melhor idade. Antônio Cruz, de 86 anos, e Carmen Lobato, de 78 anos, se conheceram em novembro do ano passado na fila de um aeroporto, de forma completamente inesperada. Nós nos encontramos no aeroporto de Macapá, no dia 19 de novembro, indo a Belém. E no momento eu estava com a bolsa e uma moleta, porque eu havia adoecido um tempo atrás, do meu joelho, e a minha filha aconselhou que eu levasse, porque eu poderia precisar. Mas houve um atropelo entre a moleta e a bolsa e estava me incomodando. Aí, de repente, o Antônio veio, ele vinha na sanfona já para embarcar, para entrar no avião, e quando eu vi ele, não tocou em mim, só falou assim, posso lhe ajudar? Aí eu olhei e disse, é a bolsa, lhe dei. E dessa bolsa nós entramos no avião, ele pediu para o aeromoço me ajudar. E a partir de uma gentileza, o interesse de um pelo outro aumentou. Aí eu fiquei muito, assim, com vontade de agradecer, mas estava de olho para a esteira, que eu tinha bagagem, e eu pedi para ele, eu disse, vou pedir o contato desse senhor depois, eu agradeço. Quando ele veio, você pode me dar seu contato. Eu gostei muito da atenção, mas não posso perder o olho na esteira, né? Ele me deu. Ainda disse, vai gravar? Eu falei sim. E a troca de números resultou na aproximação por aplicativo de mensagens. O amor nasce dos pequenos detalhes, e hoje ele é capaz de ultrapassar o espaço-tempo com a ajuda de um pequeno aparelho, que para este casal ajudou a construir uma grande história de amor. Nós sentimos que um precisava do outro, e que Deus estava abençoando aquele encontro, e que Deus vai nos abençoar enquanto nós vivemos. Carmen conta que no início do namoro, sentia vergonha de dizer para os filhos que tinha se apaixonado, mas tanto ela quanto Antônio receberam todo o apoio da família. A minha mãe, ela estava passando por um processo de muita dor, e nós estávamos ajudando ela nesse processo, foi justamente quando ela conheceu o Antônio, e nós conseguimos ver a alegria dela. E pela alegria dela, nós decidimos vivenciar esse momento também, compartilhando desse momento, que para ela é muito feliz. Nós estamos contentes com tudo que ela está vivendo, com esse processo de cura, no emocional dela e também no corpo. A gente consegue ver isso, ela rejuvenescendo, isso é muito bom. A felicidade deles, aquela coisa juvenil, de juventude, de se reencontrarem, né? Eu acho que isso traz vida, traz esperança, traz felicidade, isso é muito bom. Para os dois, eu acho que eles se completaram. O amor cresceu, e após pouco contato, Antônio pediu Carmen em casamento, e ela disse sim. Até que no dia 11 de novembro, vestida de branco e com um lindo buquê nas mãos, a noiva subiu no altar, na presença dos filhos, netos e bisnetos. Carmen e Antônio selaram a união com a troca de alianças e com um beijo apaixonado, provando que amar e se sentir amado faz bem em todas as idades. 19 de novembro, esquecer não é possível, 90 dias vividos de um encontro imprevisível. No aeroporto de Macapá, no momento de embarcar, minha bolsa escorregou, você apareceu para ajudar. E eu, precisando estava, resolvi logo aceitar. Um gesto tão nobre daquele que até me fez assustar. Ao chegarmos em Belém, peguei para o contato também, mas me faltou a coragem para te ligar, meu bem. Um dia, no WhatsApp, você ressurgiu para mim, com mensagens, figurinhas, parecendo estar a fim. E logo eu te conheci, gostei muito do meu coração. E o meu coração me disse, começa a pensar direito. E hoje entrego para Deus nossas bênçãos recebidas. Esta poesia é para você, Antônio Cruz da minha vida. E hoje entrego para você, Antônio Cruz da minha vida.